Abre aspas, os indígenas nada mais são do que agentes de sua própria história, fecha Abre aspas, autor, ninguém, seis marias malditas, abrindo caminho para Caruara, sinopse, Cariri O que houvera de fato entre os anos malditos de 1681 e 1776? Por que a família Rodrigues Sá abandonar aquela seis marias, vindo apenas ser habitada novamente por um jovem destemido chamado José Rodrigues de Jesus? Magia indígena, feitiço da terra maldita ou apenas mais um ataque noturno astral do pajé Cariri Em uma noite de luar e ritual xamã? Seis marias malditas abrindo caminhos para Caruaras mostra toda a crueldade do homem branco para os povos tradicionais indígenas da tribo Cariri Que até ali habitara o agreste capitania de Pernambuco, autor, outro ninguém Tapa Sário Silva Disponível na Amazon Formato e-book físico e capa dura Bom dia Corre Ask Corre 처 Corre 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 Corre